Zanoni, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje estamos aqui com Minds Furies, que foi um jogo que eu paguei muito barato na promoção que teve lá no meio do ano, que até hoje eu não testei, e é um jogo de puzzle, e vamos ver se a gente curte esse início de gameplay. E eu vou curtir mais ainda se esse início de gameplay me trouxer a sua inscrição. Então, por favor, se inscreve no canal e ajuda a gente aí a crescer. Basicamente, a gente tem que formar um caminho para essa bolinha chegar aqui no objetivo. E a gente pode fazer o quê? Rodar os objetos. Legal. Acho que se a gente deixar assim... É só se tá azul que a gente pode mexer, então, eu acho. Eu acho que assim vai. É isso. Bem simples, né? O primeiro de todos, mas certeza que vai ficar bem mais difícil. É só os azuis, então, que a gente mexe, né? Esse aqui vai ter que descer, então a gente inclina aqui assim, e aqui a gente abre alas para a bolinha chegar, né? Então acho que vai ser isso aí, mano. Nossa, isso aqui é muito satisfatório. Ih! Ih, deu errado! Ah, já deixou na posição que tava, rapaz. É bom que... Ah, é porque ela tem que estar no meio do botão, mano. Ela tem que ser exatamente... Extremamente satisfatório. Se não for suficientemente, aí o jogo nem quer, ó. Porque a bola tem que encaixar gostoso ali, mano. Acho que vai ser algo tipo assim, ó. Não é, ó. Aí ela vai vir, ela vai descer aqui. Ela desce aqui, desce aqui e encaixa certinho. Esse jogo, sabe o que ele lembra? Aqueles bagulho de dominó, que vai vindo vários dominózinhos. E aí um vai derrubando outro, que vai derrubando outro. E é o maior caminho gigante, mano. Eu sempre quis fazer um bagulho daquele, mas eu sou impossível. Eu nunca vou conseguir, mano. O bagulho parece muito difícil, cara. Mas aqui no joguinho online dá pra fazer. Não é nem online. É um joguinho muito barato, cara. Então se você gosta de um joguinho de puzzle, eu acho que deve ser legal, cara. Porque ainda tá bem no começo, ainda tá bem simples. Eu acho que vai ser tipo isso aqui, ó. Porque ela vai bater aqui, vai cair com tudão. E esse aqui vai ser só um pouquinho inclinadinho, que vai encaixar certinho. Quer ver? Confia. E eu acho que é isso mesmo. Nossa, e a trilha sonora é gostosinha, hein? Nossa, a trilha sonora é muito gostosa, mano. Isso é relaxante. A trilha sonora é só ganhar uma conquista do meu ladinho aqui, que fofo. Tá, peraí. O que que... Esse aqui, ó. Esse aqui tem um negocinho verde. Será que ela vai quicar quando... Acho que vai, mano. O formato daqui não tá... Aí eu acho que ela vai pular aqui, ó. Põe. Bate aqui. É isso? Eu acho que vai ser tipo isso. Aqui ela vai precisar de um guia. Não, mas peraí. Ela vai ter que... Força pra subir. E aí ela cai de novo. E quica aqui. Mas sei lá, que aqui ela vai, acho que, muito pra lá. Acho que uma quecadinha assim vai dar bom. Eu acho que assim vai, mano. Ih, nem teve força, mano. Nem teve força. Vamos ver. Eu acho que esse ajuste vai. Eu acho que agora, com essas mudanças, vai. Ela pula. Perfeito, mano. Foi o que eu pensei, mano. O jogo em si, ele é bem simples, né? Se você parar pra pensar. Mas ao mesmo tempo, esse simples é o suficiente, cara. A proposta dele é excelente. Mas tá ficando difícil, inclusive. Peraí. Ela vai vir aqui. Sobe um pouquinho, mas cai. Aí quando ela cair aqui, ela vai pular. E esse tracejado aqui. Eu não sei, mas por fim das dúvidas, eu vou deixar tipo uma abertura aqui. Eu não sei o que vai acontecer ali. Eu vou ter que descobrir. O jogo não me falou o que vai acontecer ali. Agora eu tô muito curioso, cara. Ah, o negócio... Ah, e esse último? Peraí, peraí. Eu fui burro. Nossa, mas os efeitos sonoros e a música é muito satisfatória, cara. Foi. Então quando tiver tracejado, vai ter um negócio que vai rodar. Aqui tem que descer, não tem o que fazer. Não precisa passar por tudo aquilo, tá ligado? Não precisa passar por esses mal bocado aqui, ó. Porque ela já cai aqui, ó. Tipo, ela vai descer. Ela vai vir pra cá, vai cair aqui, ó. E ela já vai descendo pra cá, não é? Aí eu viro essa daqui. Eu acho que nem precisa esses dois mal bocado aqui, ó. Eu acho que nem vai precisar, mano. Nossa, quase não foi, hein, mano. Olha lá. Nem precisou passar por mal bocados, mano. Ali é só pra confundir. O trouxa. Mas eu não sou, não, mano. Eu sou uma pessoa de QI evoluído, mano. Tá, vai ser algo assim, ó. Tem que trabalhar com a realidade. Esse aqui vai ter que estar um pouco inclinado pra ela descer. Vai ter que ter força pra subir e desce de novo. Aqui, ela vai ter que passar retinha aqui, ó. Então, vamos ver como é que dá pra fazer. Ó, esses de cima também é só pra encher o saco. Porque a bola nem vai passar... Tem que ter só espaço pra ela passar. Mas eu acho que o tamanho tá bom, mano. Impossível. Essa bola não é tão gorda assim, mano. Acho que essa é até simples de cipar. Cipar esse é isso aí mesmo. Foi bem tranquilo isso aqui, mano. Foi bem fácil. Nossa, isso é tudo de coisa, velho. Isso aqui é bem relaxante, cara. Eu gostei, mano. A trilha sonora é bem gostosa, mano. Bem gostosa. E se você quiser ouvir sua trilha sonora também, uma trilha sonora que te relaxe, é só tu pôr, tá ligado? Você muta o som e bota a sua. Porque às vezes, depois de muitos puzzles, se a trilha sonora não for longa, deve enjoar. Mas eu acho que eles escolheram uma trilha bem gostosa. Esse aqui de cima é só pra bolinha poder passar. Então a gente vai passar isso aqui, ó. Eu acho que é bem parecido com o que a gente fez agora há pouco. Só tem muita pedrinha. Mas no fim das contas vai ser a mesma coisa. Quer ver? Ah, é bem simples. Para. Como é que... Não consigo ver dos lados? Ah, consigo. Nossa, esse aqui é longo. Mas também acho que é só longo e safadez. Qual é o tamanho desse aqui, ó? É só pra dizer, nossa, olha que fase gigante. Mas não é, não. Tão me enganando, hein? Isso no fundo é violino, velho? Parece. Sei lá. Eu gostei do som, mano. Nossa, olha aí. Violino, é violino. É violoncelo, alguma coisa assim. Violão Marcelo. Ela tem que vir por cima, mano. Acho que é algo meio assim, porque ela vai bater aqui e pula pra cá, assim. Vamos ver. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que eu já acertei. Nossa, que música gostosa, cara. Ih, eu acho que inclinei demais. Não, foi, foi. Ai, que delícia, mano. Desbloqueei alguma coisa do jogo, hein? Ah, é outro cenário. O jogo parece que não é muito longo. Tem 11 conquistas e já consegui duas. É só isso? Vou só dar uma inclinadinha. Eu ia humilhar essa fase, foi muito fácil. Eu acho que foi um erro muito técnico. Aí, mano. Eu acho que, mano, eu errei por muito nada ali, mano. Que isso, cara? Putz, aqui vai ser um pouquinho chato. Acho que vai ser tudo inclinadinho, né? Eu acho que vai tudo pra lá, assim, ó. Hum, esquisito. Tem que vir mais assim, se pá. Porque aí ele já vai dar um quicadão. Aqui, mais pro meio. Aqui, vai conseguir chegar aqui. Eu acho que é isso aí. Vai ter que ser um... Isso, ó. Ai, nossa. Se pega no olho, mano. Vou ter que andar um pouquinho mais esse aqui também. E esse aqui. Mano, eu acho que vai. Eu acho que vai, ó. Perfeito. Mano, que encaixe gostoso, cara. Vamos até os 5 desse mundo aqui? Acho que aí já vai dar pra saber como é que é o joguinho. Pro vídeo não ficar muito longo. Porque eu acho que não tem muito o que fazer. É isso o jogo, né? Não tem muito o que eu inventar aqui. É isso. Já apresentei, pô. É isso que eu curti. Eu curti, mano. E esse jogo aqui é bom que você pode, tipo... Sabe aquele momento que você vai jogar comendo? Esse jogo é perfeito pra isso. Nossa, aqui vai ser... Ó, aqui tá... Não, na verdade, acho que eu não preciso nem usar esse aqui, ó. É só em Bromation, ó. Tá vendo? Eu não vou usar aqueles de cima, ó. Se pá, que esse aqui vai, hein? Ó, esse aqui eu tiro do caminho. Será? Ai. Tá. É, mas se eu pôr um pouquinho assim... Ele vai parar aqui ainda, né? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Faz sentido total. Uh, peraí, peraí, peraí que eu já rumo. Eu já rumo, mano. Desculpa aí, mano. Travou na sua dorsal, né, mano? Complicado quando isso acontece. Eu que tenho escoliose, sinto isso direto. Perfeito, mano. E a música é muito boa, cara. Não para de vir música diferente, cara. Olha, já tem outra, cara. Eu acho que isso aqui tá meio errado, ó. Isso aqui tem que tá bem inclinado. Isso aqui um pouco. Menos. Menos ainda. Isso aqui todo virado pra cá, porque a bolinha já desce com tudão aqui. E é isso. Sipá vai. Boing, boing, boing. Olha, nem pesou do outro, ó. Foi bem tranquilo, mano. Vocês podem ver que o meu QI é um pouco avançado, né? O último desafio hardcore desse vídeo. Vocês estão vendo que esse desafio aqui é só hardcore mesmo, hein, rapaziada? Eu sou louco. E é isso, mano. Sipá que já deu certo isso aqui. Cê é louco, mano. Quando encaixa, é tão satisfatório. E é com essa encaixada gostosa que eu vou encerrar esse vídeo. Muito obrigado pra você que assistiu. Esse foi Minds Furies, um jogo muito barato da Steam. Se inscreve no canal pra ajudar a gente. Eu tô sempre trazendo um jogo novo aqui pra vocês. E é isso. Tamo junto. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho